As audiências públicas como essa, a ideia é abrir a porta para a sociedade antes das expedições de atos administrativos, resolução normativa, revisão tarifária, nós fazemos audiência pública para a participação de todo o cidadão. Essa é uma prática da ANEL há bastante tempo, desde o início da agência, nós fazemos audiências públicas, todas as manifestações, todas as contribuições são analisadas e são respondidas, não fica nenhuma sem resposta, mesmo que nós estejamos negando a colher aquele pleito ou às vezes parcialmente também, então explica por que não está sendo colhido o pleito ou às vezes só porque está sendo parcialmente colhido. Então, tem um relatório, esse relatório fica disponível na página da ANEL porque a ideia é a transparência, nós temos todo o processo da ANEL, ele é transparente e aberto ao público, não tem, hoje em qualquer processo você pode digitar na página da ANEL, principalmente os muito antigos, não, mas os mais recentes, vamos dizer, dos 9, 10 anos para cá já estão todos na internet, todos na internet, podem baixar, não precisa mais utilizar a questão da live, impedir o processo, na hora você mesmo faz o download do processo, tira, olha, vê o que interessa. Então, é bem rápidas as palavras, um pouco do que a ANEL faz, nós temos uma preocupação com as urgências públicas presenciais, nós fazemos questão, os diretores, de irem às reuniões, não é muito fácil você conseguir uma agenda, porque você, a gente mexeu com o setor elétrico todo, imagina a quantidade de agenda. Nós temos hoje 117 distribuidoras permissionárias, umas 200 e poucas transmissões e 1.000 e poucos geradores. diretores, então, fora dos outros agentes, associações, o tempo todo é nos demandando, mas para nós, diretores, é prioridade das divisões, vai ao momento de a gente ir, não importa se é uma empresa pequena ou grande, às vezes a pequena é muito mais importante a gente ir a ela, os diretores, porque não é toda hora que você consegue ter um tempo para ir lá, às vezes as grandes dão mais trabalho e você acaba indo algumas vezes a mais do que uma constitucionária pequena ou uma média. Então, eu costumo dizer que todas as empresas para nós são de extrema importância porque todas elas trabalham com o público, o brasileiro, os nossos concidadãos e aqui não é diferente. nós fizemos uma alteração de horário, de reunião, de audiência pública, o intuito, na verdade, é de a gente não atrapalhar o horário de expediente das pessoas, a gente que via às vezes as reuniões de manhã às dez horas, às duas da tarde, ficava muito difícil, às vezes a pessoa, ah, eu vou sair do emprego só para me falar sobre a audiência que às vezes o patrão poderia não entender isso, então vamos deixar para o final do expediente, a pessoa vai embora para casa, logo no início, mas isso aí eu acho que com o tempo a gente vai conseguindo aos poucos melhorar essa quantidade de pessoas. E tem outro fato também que eu entendo que quando a empresa concessionária daquela região está fazendo um bom atendimento, às vezes as pessoas não tem, eu vou falar o que lá, não tem, eu estou satisfeito, né, pode contar satisfeito muito, às vezes o valor da tarifa, mas a qualidade está boa, porque não é só tarifa, né, a gente tem que a qualidade do serviço incluir muito, porque é o seguinte, olha, eu estou pagando um pouco mais, mas a qualidade minha é boa, não falta energia, isso é muito importante, porque eu acho que a gente tem que ter energia, o mais importante dela é que quando você chega em casa e pega um ponto e acende a luz. Concessionária boa é aquela que ninguém sabe quem é ela, no final da história, né, você nem lembra que existe um concessionário, então ela está fazendo o papel dela, está fazendo o que nós mais queremos, nós consumidores queremos, né, que nos atenda na hora que a gente precisa. Então eu vou dar continuidade agora, quem vai fazer agora a segunda apresentação será a Josiane? Tá, então eu vou passar a palavra a ela. Boa noite a todos. Eu sou a Josiane, eu trabalho na SMA, o diretor já apresentou, mas é um nome bem extenso, é superintendência de mediação administrativa ou vitoria de setorial e participação pública. É na nossa área que passam ali as solicitações dos consumidores. Nós ajudamos a diretoria, as áreas técnicas a colher os subsídios nessas discussões durante as audiências públicas. Trabalhamos com os conselhos de consumidores que são os representantes junto da concessionária, de todas as classes, das principais classes, e também com aos pedidos de informação e reclamação dos consumidores que chegam sobre serviço da concessionária. Para complementar os dados que o doutor Jorosa passou, essas contribuições são todas analisadas pelo site da ANEL e nós temos quase 40% de todas as contribuições recebidas que impactam os atos propostos em audiências públicas. Nós consideramos isso um dado bem elevado. Então, ali cerca de 40% ela vai mexer total ou parçalmente dependendo da contribuição, mas ela contribui para que tarda a visão dos interessados. Então, os agentes contribuem, os consumidores contribuem, os conselhos de consumidores mandam e acabam ajustando a visão e a perspectiva de todos os interessados nesse processo. O processo de participação pública também consideramos que é um prazo médio adequado, hoje em média 60 dias após o encerramento de uma urgência pública o ato final é expedido. Claro que alguns mais complexos levam um pouco mais de tempo, mas é uma agência que procura dar uma resposta imediata para o consumidor, uma resposta com qualidade. Se precisar de mais tempo, a agência vai usar um pouco mais. Mas, em dois meses, normalmente o consumidor tem resposta e, no caso da revisão monetária, tem um prazo bem menor do que ele em si. Agora vamos entrar na apresentação propriamente. A DEL viaja anualmente uma pesquisa com os consumidores residenciais de todo o país das 117 empresas de distribuição, concessionárias e permissionárias, para avaliar como que está a percepção dos seus consumidores e referência em sua qualidade. No caso da Eletro K, em 2016, foram aplicadas 200 entrevistas em sua área de concessão. Então, nós vamos falar um pouquinho da nota da Eletro K. Essas empresas são banqueadas nesse Índice Anel de Satisfação do Consumidor, o IASC. Todo o material está disponível no site da ANEL, não só no ano passado, de 2016, mas dos anos anteriores, desde a primeira pesquisa. E essa nota vai de 0 a 7. No caso da Eletro K, a percepção dos seus consumidores é muito boa. A nota em 2016 foi de 75,49. Comparado com a média da região na qual ela está inserida, que é a região sul-sudeste e centro-oeste, até 30 mil unidades consumidoras, ela está um pouquinho acima. A média da região é 74,30, ela está com 75,49. E ela está bem acima da média Brasil, que é de 64,86. E ela está entre as dez melhores concessionárias de distribuição de todo o país. Então, o consumidor realmente tem uma percepção boa e referência em relação ao serviço prestado pela distribuidora. Vai corroborar com o que o diretor falou, que é a questão da qualidade. Então, não há muito problema nessa área. Em 2016, a distribuidora prestou cerca de 15 mil serviços diretos ao consumidor. E aí tem desfacimento, ligação, medido de ligação, verificar obras. E 96% desses serviços foram feitos dentro do prazo estipulado nas normas que o regulador definiu para as distribuidoras. Em referência aos dados da ouvidoria, há um histórico de 2002, 2012 a 2016. Essa eu estou falando da ouvidoria da ANEL, o que é feito lá no nosso callcentro. E vem desde 2013 que esse índice vem diminuindo. O ano passado foram 17 reclamações registradas na ouvidoria e 69 pedidos de informação. Vamos abrir esses números. As informações são principalmente referentes à falta de energia. Falta de energia e prazo para execução de serviços. Em questão a reclamações, o nosso maior índice, a gente tem que tomar cuidado, o maior índice parece que é um número muito grande, foram só 13, basicamente foi ressacimento de danos elétricos, um pouquinho de variação de consumo e só uma sobre falta de energia. E sempre que o consumidor tem alguma demanda, ele tem um caminho a seguir, que é o que nós chamamos de um caminho mais adequado para o consumidor tentar agilizar o seu atendimento e conseguir ter a sua demanda atendida. O primeiro passo é procurar a central de atendimento da LK. Pode seguir aquele primeiro número de baixo, são três bloquinhos, por favor. Pode colocar as minhas, são três. Se o consumidor não ficar satisfeito ou achar que a resposta não está adequada, ele então vai procurar a ouvidoria da distribuidora, nesse número que está colocado no slide ou através do e-mail. Se mesmo assim ele achar que não foi atendido como ele gostaria ou acha que a distribuidora ainda não está correta na sua resposta, aí então ele pode procurar no nosso telefone 167, ele é gratuito de qualquer telefone, o rendimento é de segunda sábado, às 6h20, à meia-noite, ou através do nosso site no Espaço do Consumidor. Vamos falar um pouquinho agora da fiscalização. Eu falei dos números da ouvidoria da ANEL, agora eu vou apresentar alguns dados que são da ouvidoria da distribuidora, porque a nossa área de fiscalização também usa esses dados que são os dados que os consumidores nos passam e que passam direto para a concessionária para avaliar também o serviço. Então, se há alguma coisa fora da curva, algum dado, alguma informação, alguns consumidores reclamando sobre o mesmo assunto, a fiscalização vai acender uma luzinha prova, tem alguma coisa para averiguar, porque tem gente demais reclamando sobre um determinado assunto. Mas, segundo assim, não há tanta reclamação na distribuidora. Com relação às reclamações, 96% se referem à reclamação sobre interrupção do fornecimento. E o restante é dividido aí entre ressarcimento por danos elétricos, tensão de fornecimento, variação de consumo. Então, a maior parte, realmente, é com relação à interrupção. No período de 2012, ao 2016, foram realizados três termos de notificação. Então, a fiscalização da ANEL procurou a distribuidora para falar sobre os três termos de notificação. Um deles apenas resultou em advertência. Os outros dois foram arquivados, porque não foi encontrado nenhuma não conformidade com os procedimentos definidos pela agência. Para o ano de 2016, está prevista a análise da qualidade do serviço prestado. Nós tivemos ali, tanto na auditoria da ANEL, como na auditoria da distribuidora, um muito reclamo sobre ressarcimento por danos elétricos. Então, está previsto, pela fiscalização, observar esse ponto, ressarcimento em equipamentos elétricos, Duração da interrupção e quantidade de interrupção, porque apareceu muito a questão do vencimento. E, para o ciclo 2017-18, procedimento de apuração dos indicadores de continuidade, que é justamente essa questão da duração e da quantidade de interrupção, no pagamento de compensações por transgressão dos limites individuais. que o Fernando vai aguardar na apresentação dele, logo a seguir. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Tenho que passar a palavra para o Fernando. Eu gostaria só de informar que, para o período de maio de 2017, a agro de 2018, a ANEL é um novo diretor do vigor, que será o Thiago Barros, de instituição, diretor dele. A ANEL, cada diretor, ele passa um período de um ano como diretor ouvidor. Então, os diretores ouvidores são rotativos, entre os diretores, com exceção do diretor geral. Então, agora, o diretor Thiago vai fazer, principalmente, o diretor ouvidor. Então, eu gostaria, então, de passar a palavra ao Fernando Martins para fazer uma apresentação técnica a respeito, especificamente, da emissão califária de cada programa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.